Para o que você está fazendo agora e me acompanha nessa linha de raciocínio. Um homem aqui de Três Lagoas levou dois tiros, mas não morreu não, porque os tiros não eram para matar. Porque se fosse para matar, o atirador teria conseguido. Ele levou dois tiros, um em cada mão. É isso mesmo? Então a gente sabe que não era para matar. Se o atirador conseguiu peir uma mão, peir na outra mão, se quisesse matar a gente sabe que teria, né? Porque teve distância para isso. Esquisito, né? O SAMU e a PM foram chamados para esse atendimento. Quem tem detalhes para a gente, as informações, é com ele, Alfredo Neto. Na noite de sábado, no residencial Orestinho, a polícia militar e o SAMU foram chamados para socorrer uma vítima de baleamento. Por volta das 21 horas e 30 minutos, um homem de 39 anos invadiu o residencial Alexander gritando por socorro. Moradores, assustados com a cena, deram abrigo para o homem que estava ensanguentado. O homem disse que teria ido até o local para tentar reaver uma moto de uma conhecida que havia sido subtraída. E ao passar pela rua aqui, Xeramobim acabou cruzando com o homem numa região escura que perguntou a ele Em qual local do corpo você quer levar um tiro? O homem, assustado, disse que preferia levar os disparos de armas de fogo na mão. Ele foi alvejado com um tiro no polegar direito, que a bala ficou alojada, e um no punho da mão esquerda. Após ser baleado, ele saiu correndo até esse residencial, aonde pediu socorro. Após os primeiros atendimentos do SAMU e da polícia militar, o homem foi levado para o hospital auxiliadora sem perigo de morte e passou por atendimento médico. Para a polícia militar, ele disse que não teria visto quem era a pessoa porque a rua estava escura. Não sabia identificar as vestes e nem as características do homem. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.